Começa hoje a Operação Fim de Ano da Polícia Rodoviária Federal. Nos 68 mil quilômetros de rodovias federais, quase 10 mil agentes vão trabalhar em escalas especiais até o retorno das festas de Réveillon. A operação vai fiscalizar o excesso de velocidade, ultrapassagens em locais proibidos e embriaguez ao volante. A Operação Fim de Ano só termina meia-noite de segunda-feira, dia 2 de janeiro.